Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula 47 de Matemática. Continuando nas figuras espaciais, hoje eu vou propor para vocês a atividade da página 109. Vamos ver o que ela nos diz. Que produto você colocaria nesta embalagem em forma de paralelipídeo? Com base no produto escolhido, desenhe um rótulo e coloque a data de fabricação. Aqui tem realmente a forma de um paralelipídeo, a embalagem de algum produto que você vai escolher. Mas eu gostaria que vocês observassem como é o rótulo de um produto. Ele tem sempre uma forma ilustrativa, um desenho, sempre colorido para poder chamar a atenção. Tem o nome do produto, do que ele é feito. E uma coisa que está pedindo nesta página é que você coloque a data de fabricação. São duas coisas muito importantes em qualquer produto que se consuma. Que é a data de fabricação e a data de validade. E você procurando nas embalagens, você vai achar. Que tal pegar alguma embalagem da sua casa e observar todos esses detalhes. E depois ilustrar essa embalagem vazia da página 109, fazendo um produto bem legal, tá bom? Pode copiar de algum produto da sua casa, você pode inventar um produto novo. Fica de acordo com a sua criatividade, tá bom? Primeiro ano. Capricha, hein? Quero ver bem bonito. Fica de acordo com a sua criatividade.